Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, cara A gente acabou de sair de um posto de combustível Comprar até uns energéticos, alguma coisa Porque aqui a gente gravou aqui a pouco Uma lenda da mulher de preto Cara, vamos ver se de repente Agora a gente não grava água de novo A gente foi atracado pela polícia aqui Abordados pela polícia Algum fazendeiro aqui viu a gente E chamou a polícia Primeira vez que a gente é parado pela polícia Aqui nessa estrada, ainda mais esse horário Tarde da noite Fora isso a gente não gravou muitas coisas Pode ver que já estamos no início da rua E aqui Daqui pra frente Acontecem as aparições Dessa misteriosa mulher de preto Até os policiais ficaram curiosos Porque deu pra ver que eles perceberam assim como é Assustador esse local, tu não acha Jefinho? É verdade Cara, aqui sempre é um Aqui na verdade é disparado A principal lenda do canal E é como Os policiais na verdade Eles só exemplificaram aquilo que a gente sempre fala Tem várias pessoas Cara, que usam essa estrada E eles não fazem ideia das coisas que acontecem aqui Os policiais Passaram aqui E eles meio que Ficaram um pouquinho céticos Porque aqui acontece e tal E eles ficaram assim Não, não, mas então vocês acompanham o canal lá Até a gente falou pra eles E aqui, cara, não tem Aqui é pancada Aqui é tiro, porrada e bomba Toda a vida que a gente vem aqui nessa lenda Acontece alguma coisa Agora, se não é a mulher de preto É a polícia que pega a gente Mas enfim, né E vocês perceberam uma coisa Que a gente ficou lá naquela igreja Naquela conveniência Lá na quadra de pontos de gasolina Que essa rua vai até lá Certo? E a gente não viu o carro da polícia voltar por aqui Não, não voltou Eles não fizeram esse caminho aqui de volta Não voltaram mesmo Eu acho que até eles ficaram meio ressabiados De voltar a passar por aqui Porque depois que a gente falou Que a gente grava coisa aqui A gente falou que a gente grava coisa aqui A gente falou mesmo pra eles Falamos a verdade A gente grava coisas assustadoras aqui E eles não voltaram por aqui Não sei se a gente saiu outra ocorrência Pro outro lado Mas aqui era rural Isso aqui é longe do centro da cidade Então, cara Deixa eu até parar aqui pra falar com vocês Foi assim Foi uma cena que a gente até agradece A polícia militar A gente falou no outro vídeo Eles estão aqui pra fazer a nossa segurança Fazer o nosso bem Mas aconteceu Foi um vídeo tenso Diferente De todos que vocês já viram aqui no canal Mas estamos aqui Agora pra tentar gravar Alguma manifestação dessa mulher de preto Porque antes a gente não Não gravamos praticamente nada Pra vocês Né, Jota? Foi um vídeo que a gente acabou fazendo Mas que não teve A gente não conseguiu flagrar nada Isso é normal aqui também, né? A gente não tava filmando Aquela pancada no carro Na verdade a gente veio até Pra só ver como é que tava a rua No começo Depois aconteceu com o negócio no pneu ali Que acabou meio que mexendo na caminhonete E a gente ligou a câmera aqui pra tentar gravar alguma coisa É verdade E até a gente já tá na segunda gravação hoje Então vamos ver se a gente consegue captar alguma coisa Passar, sei lá Alguma coisa A gente tenta gravar pra galera ainda É verdade Pessoal, aqui o local é arrepiante, assustador A gente tá aqui Peço que você se inscreva aí no canal do Jota Ele tem um canal de terror bem bacana Tá o link aí na descrição, fechou? Dá aquela força lá Jeffinho, qual... Assim, a hora que se aproximou aquele carro Eu falei pro Jota Liga a câmera rápido O Jota ligou na corrente A polícia veio com o giroflex desligado Só o farol do carro, né O giroflex desligado Quando eles chegaram na frente do carro Eles ligaram o giroflex Mas antes de ligar o giroflex O Chamos ligou o carro Porque a gente pensou Pô, é algum fazendeiro aí Cara, ele vai dar ruim Assim que o Chamos ligou Pra querer arrancar Eles ligaram o giroflex Aí, né Aconteceu tudo o que vocês viram aí O que não viu Tá o link na descrição É, o que não viu Tá aí, né O link, né Mas foi um... Assiste lá Porque foi um vídeo Bem interessante, né É um vídeo diferente Aqui na Mulher de Preto Mas é um vídeo bem bacana É uma coisa assim que, cara Agora pelo menos a gente sabe Não, e outra E a gente voltando Tu ainda falou Cara, algum morador aqui Pode achar que a gente tá Por conta da caminhonete Tá aqui querendo Roubar algum gado e tal Porque uma vez Um morador aqui já É... Abordou a gente E falou aqui Tava tendo assalto aqui Pessoal matando o boi E levando, né Fora o outro que deu um tiro pra cima Lá atrás, né É, fora o outro que deu um tiro pra cima Foi a última vez que a gente veio aqui, né Isso, então Então... E aí o Chamos comentou E foi dito e feito A gente parou ali A guarnição abordou a gente O policial abordou a gente Justamente por uma denúncia Que o pessoal tava com medo Que a gente talvez estivesse por aqui Tentando roubar alguma coisa Verdade Pessoal, se inscreve no canal do Jefinho também Tá o link aí na descrição A gente vai seguir aqui Canal novo lá Canal novo do Jefinho Jefinho, bueno A gente vai seguir nessa estrada Em busca de alguma coisa sobrenatural Aqui hoje pra vocês Fechou? A gente não vai sair daqui Enquanto a gente não gravar nada Pra vocês aqui Fechou? Tu gravou Eu tô curioso Porque eu não cheguei a ver o vídeo Eu queria saber Só me confirma Se tu pegou a viatura chegando Cara Eu... A hora que ele ligou o Giroflex Eu... Eu acho que eu gravei sim Porque assim, ó Eu fiquei receoso de tacar a mão aqui E o cara achar que era uma arma também, né Entendi Dentro do carro Ele veio com a luz alta De lá até aqui Verdade, né Jefinho? Sim Sim, sim Não, mas cara Eu acho Cara, é que na verdade Quando ligou o Giroflex O... O Chamos falou assim Ó, grava, grava, Jota Grava, não sei se tu já tava gravando Eu tava gravando já Tu já tava gravando já É, quando já tava Eu tava gravando quando ele tava Só que eu tava com a câmera pra baixo Enfim Quando ele tava chegando com a luz alta Eu tava com a câmera pra baixo Vamos pra frente Vamos seguir um pouco aqui Vamos ver se a gente grava alguma coisa Hoje aí, cara Não tem alguma coisa, cara Cara, tem alguma coisa No meio da pista, Jefinho Cara, tem alguma coisa No meio da pista Negócio preto, velho E ela, cara E a mulher, velho Joga a luz, joga a luz Joga a luz Cara, não sei se eu Cara, vocês tão vendo isso Meu Deus, que é o velho E ela, que é o velho Sai daí, cara Sai daí, velho É ela, é ela Segura a câmera pra mim Olha lá, tá se mexendo, velho Tá se mexendo, velho Olha ali, velho Tô filmando, cara Sai, 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 sai Sai daí, velho Pelo amor de Deus, cara Sai, sai Tá maluco? Meu Deus, cara O cara tá bloqueando nosso caminho, velho Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Bloqueando nosso caminho, velho Cara do céu, velho Cara, tu tá maluco, bicho Cara do céu Tá filmando isso, Jota Filmei? Tô filmando? Não, o Jota filmou, velho Fala do céu Cara do céu Tá maluco, velho O que que acabou a câmera Travala aqui, cara? Meu Deus do céu Cara, mas e agora? Como é que a gente vai ter que passar por lá, velho? Não dá pra ir lá Não dá pra ir lá Não dá pra ir lá, cara Cara, ela tá botando nosso caminho, velho Tá no meio da rua, velho Não dá pra ir lá Tá botando nosso caminho, bicho Não dá pra ir lá, velho Cara do céu, velho Não é ela mesmo, velho Sabe bem, velho Cara, mas você vê o rosto, velho Eu só vi o vestido, só vi o rosto, cara Eu só vi o vestido Tava meio estranho, cara Tava meio estranho, tá meio... No céu, velho Sumiu, velho Não, era lá na frente, era lá na frente Sumiu, cara Não, era lá na frente, bicho Cara, vou deixar filmando pra frente aqui, velho Era lá na frente Será, Jafio? Cara, era lá na frente, velho Desapareceu, velho Do céu, cara Era do céu, mete o pé, velho Mete o pé, mete o pé Mete o pé, mete o pé, velho Calma, Jafio Mete o pé, velho A gente não sabe, velho Também por isso, eu não quero ficar pra saber, cara Mete o pé Meu Deus do céu Vai, 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 vai Passa, passa Cara, vocês estão noção do que nós gravamos, velho Sim, velho Claro que sim Alguma coisa no meio da rua, velho Caramba, não sei Já passamos, né? Claro que já Já foi, já foi, já Continua Vocês tem noção do que nós gravamos, cara? Não, 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 cara Cara, vai embora, velho Pega e vaza, vaza, vaza Tá louco? Vocês tem noção do que nós gravamos, velho Cara, mas assim, ó Tu viu que ela tava bloqueando o nosso caminho, velho Cara, e por que que ela sumiu, velho? Cara, ela vai embora mesmo Talvez ela não pensou que a gente fosse voltar, cara Cara, eu acabei de ver ela de novo, velho Ela passou cruzando a pista ali, Jota Não, né? Ela passou por lá de esquerda, filho Tu não filmou, Jota? Não filmei, eu tava filmando você Ele tava te filmando, cara Não, então vai, Chambas Vamos embora, cara Cara, mete o pé Não dá pra fazer a volta aqui, homem Mete o pé, velho Vai, velho, só ir reto, cara Cara, ela passou... Vai passar por cima mesmo Cara, ela passou muito rápido, assim, velho Mete o pé, bicho Cara, ela atravessou aqui, velho Só segura o volante, Chambas Vai que ela, sei lá Bate na caminete, cara Alguma coisa assim Faz a gente capotar Pelo amor do céu, velho Pelo amor do céu, velho Pelo amor do céu, não deixa ninguém falar, velho Vai, cara, vai, 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 vai Cara, velho, ela tá bloqueando a nossa passagem Tava bloqueando a nossa passagem, cara Inacreditável, velho Sabe o que eu tô pensando, pessoal? Que eu acho que agora começou... Começavam as manifestações aqui no local Como assim? Eu acho que foi a primeira coisa que a gente pode gravar Eu acho que nós deveria... Eu acho que a gente deveria tentar passar mais uma vez na estrada Pra ver se a gente gravou Não, não, cara, vamos embora, velho Eu não quero voltar mesmo, velho Eu não quero voltar por lá, cara Cara, vai esse balão, velho Dá o balão, não dá nada Cara, deixa eu passar essa ponte aqui Mostra, Jota, aqui, ó, pessoal Mostra essa ponte aqui É, a gente considera, assim, um porto seguro É, mas lá antes da curva também era porto seguro E ela tacou a caminhonete É verdade, tem que ficar esperto Não tem jeito, cara Cara, vira a monta aqui, ó Dá pra virar a monta Tem que ser lá na frente Só lá na frente, velho Pessoal, deixa eu estacionar aqui É o seguinte A gente vai conversar aqui Eu não sei se a gente vai fazer um outro vídeo aqui ainda essa noite Ou se a gente vai pegar e vai embora E vai fazer um vídeo numa outra... Numa outra noite aqui Porque, cara O que a gente gravou Eu nunca vi isso aqui acontecer, cara O vestido... O vestido flutuando, cara A nossa frente, velho A gente já gravou o vestido em cima da cerca Alguma coisa assim jogada no chão A mulher de preto brotar do barro Alguma coisa assim Essa mulher de preto Mas o vestido flutuou no meio da rua Foi algo incrível Eu nunca vi um negócio desse, cara, aqui Ela tá maluco, velho Meu Deus, cara E era o vestido dela? Claro que era Claro que era Claro que era Claro que sim Tu tem certeza que era o vestido dela? E sempre... Cara, é um novo mistério que... Dessa lenda de novo, né? Não acredito Todo dia é um novo mistério, cara Todo dia é uma coisa... Verdade Uma coisa diferente que a gente gravou, né, Jota? Sim, cara É verdade, cara E olha só Aqui a gente tá no final da estrada Vocês tão vendo que só tem sítio aqui, fazenda E pode ter sido um desses fazendeiros Que tem ali pra frente Que viram a gente A luz Porque a luz da camineta deve dar pra ver longe De longe As lanteras também são bem fortes Cara, pessoal Tenho certeza que é aquele vizinho lá da direita Aquele que atirou em nós, né, Jota? Verdade, enfim Mas é isso, pessoal A gente vai decidir se a gente vai voltar aqui de novo ou não Eu só peço que vocês dêem essa força Deixa o like no vídeo Eu sei que ultimamente aí os vídeos O pessoal tá assistindo Às vezes tá esquecendo de deixar o like Pudê deixar um comentário Nos ajuda muito a continuar com o nosso trabalho aqui, fechou? Pudê se inscrever também no canal do Jota Do Jefino Ele tem um canal bem bacana de terror Tá o link aí na descrição, fechou? Vamos parar esse vídeo por aqui Ficou um vídeo até talvez meio curto Mas foi algo assim de muito terror Que a gente acabou gravando aqui nesse local Então é o seguinte Se a gente gravar mais um vídeo aqui essa noite A gente vai postar na sequência aí pra vocês Talvez depois de uns dias Fechou? Obrigado por quem assistiu o vídeo até agora Um forte abraço pra vocês E até os próximos vídeos do canal Valeu pessoal E até os próximos vídeos do canal